Olá, tudo bem? E o tema de hoje é uma nova ordem. O que seria essa nova ordem? Esse novo momento, eu diria o seguinte, existia-se uma época em que judeus e gentios não se comunicavam. Havia um abismo intransponível entre judeus e gentios. Gentios são aquelas pessoas que não fazem parte ali do judaísmo, dos judeus, não são judeus, então são consideradas todos os demais como gentios. E um judeu, por exemplo, ele não beberia jamais um leite tirado de um gentio. Médicos judeus jamais atenderiam uma pessoa não judeu, então nenhum judeu teria nada a ver com um gentio, jamais. Mas isso ficou bem claro naquela época de Jesus e até mesmo depois da morte de Jesus. Mas ali, em um momento, estava acontecendo uma nova ordem. Surgiu uma nova ordem porque havia Jesus. Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio mudar isso. E por que aconteceu isso? Conta-se a história que uma mulher cananeia foi procurar Jesus. E Jesus, sabendo dessa fama, questionou aquela mulher, como assim você está vindo até aqui? Você está vindo até mim? Você está vindo procurar um judeu? Como assim? E aquela mulher, em uma palavra sábia, ela falou o seguinte, até os cães comem das sobras que caem debaixo da mesa dos seus donos? Ou seja, pode ser o que tiver aí, nós estamos aqui e nós queremos também essa mesma bênção. Jesus vendo a atitude daquela mulher, a fé daquela mulher, curou a filha dela. curou imediatamente. E ali Jesus deixou uma posição clara. Ele estava preocupado em trazer todos, todos para dentro, do que excluir certas pessoas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida.